No que isso é relevante na sua pergunta? Tem que responder, é, excelência. Não vou responder. Excelência, Daniel. Ele agora vai querer ingerir a defesa, excelência? Mas... Tem que responder, velho. Não sou obrigado. Calma, 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 calma. Calma. Não começa. Eu sou testemunha, não sou obrigado. Tem que responder, tu botou esse rapaz aqui. Não sou obrigado. Calma, calma, calma. Não, agora vai começar, agora vai começar. Ele colocou esse inocente aqui. Olha, doutor. Ele colocou o botão. Pode parar. Não, não sei disso. Para, doutor. O que é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui. O que é isso? Só um segundo, doutor. Aqui não é a competição de quem grita mais alto. Se for, se for, eu falarei mais alto. O senhor aguarde. O senhor aguarde. Por favor. O senhor aguarde. A pergunta vai ser formulada. A pergunta vai ser formulada. Eu considero a pergunta relevante. Realmente não temos nem como responder essa pergunta. Ele comprou, né? Mas ele vendeu, exato. Sim, sem dúvida. É ilegal vender assim. Isso, tudo bem. E não se sabe nem ao vendedor que vendeu. A loja é ilegal. Tudo bem. Tudo é ilegal. Não se sabe nem se foi o mesmo vendedor, doutor. Tudo é ilegal. Tudo é ilegal. Só um segundo. A loja é ilegal. Explosivo é ilegal. Não se sabe nem ao vendedor. Não se sabe nem ao vendedor. Ele devia estar sentado aqui. Todo mundo tinha que estar sentado aí. Até vocês. Isso aí. Até vocês. Doutor Jean. Doutor Jean. Eu vou... Doutor Jean. Ele devia desvirtuar nada. Doutor, doutor, para. Tu sabe bem que ele devia estar sentado aqui. Não, vocês querem desvirtuar. Vocês querem desvirtuar. Vamos parar. Nós não vamos caminhar. Nós não vamos caminhar desse jeito, hein? Chega, chega, chega. Pode... Chega, chega, chega. Chega, chega. Vamos parar dez minutos. Vamos parar dez minutos. Doutor Jean, hoje não está legal, hein? Hoje não está legal. Hoje não está legal. Tem um inocente sentado ali. Não tem como ficar legal. Tá bem. Nós vamos combinar... É inocente, doutor. Só um segundo. É inocente, sim. É inocente, sim. Pedro, Pedro, Pedro. Deixa a ignorância falar sozinha, Pedro. Doutor Jean, eu vou dizer uma coisa, hein? A próxima que o senhor me fizer, o senhor não vai ficar mais aqui. A bancada... Só se... Não. A bancada... A bancada de defesa é muito grande. O senhor me respeite aqui. O senhor me respeite. O senhor me respeite. Tá? Me respeite. Vamos... Vamos um falando por vez. Um falando por vez. Que isso? Nós já estamos aqui com sete... Sai todo mundo comigo. Sete advogados falando. Já é uma coisa assim. É um... Um pingue-pongue enorme. Eu acho que a gente pode se acalmar. O senhor pode conseguir... As respostas que quer falando com calma. Não é assim. Não é assim. Sim, é dez minutos de intervalo. Pode tirar o jurado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto